E se nós sairmos do Sol, vamos começar daqui. Vamos para Mercúrio, estamos a mais puros redondos. Não vamos falar em Aferi, Pereira, Lúcia, não. Estamos a 50 milhões de quilômetros. Vamos para Vênus, vamos a 110 milhões de quilômetros. Vamos para o nosso mundo Terra, estamos a 150 milhões de quilômetros. Vamos para Marte, estamos a 220 milhões de quilômetros. Vamos para Marte, Júpiter. Isso aqui já vai para 700 milhões de quilômetros. Aqui um cinturão de asteroides, não. Teria existido ali no planeta, não se sabe, que se despegaçou. Aí, isso aqui é o mundo antigo, já conhecia. Nós vamos para Saturno, aí dobramos em 700, passamos para 1.400 milhões, ou 1,4 bilhão de quilômetros. Depois o Herschel descobriu o Rando, foi para 2,8, dobrou bilhões de quilômetros. Ah, Saturno, depois até tudo o Herschel descobriu, foi para 4,5 bilhões de quilômetros. Depois descobriu o Plutão, 6 bilhões de quilômetros. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E aí